Oi minha gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou estar fazendo uma receita hoje maravilhosa, linda, super saborosa para servir na ceia. Vou estar fazendo um macarrão super cremoso, muito gostoso, fica linda essa receita. Vou mostrar para vocês os ingredientes. Aqui nós temos de tempero, nós vamos estar utilizando chimichurri, páprica defumada, lemon pepper, sal e aqui nós temos a noz moscada. Aqui eu tenho duas colheres bem cheias de creme cheese, porém o creme cheese ele é opcional. Eu coloquei porque eu acho que fica mais gostoso a receita. Aqui nós temos duas colheres de sopa de mostarda, uma colher bem farta de ketchup, meia latinha de milho verde e ervilha, uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, 600 ml de leite e o macarrão que eu escolhi foi esse aqui, tá? Foi o macarrão gravatinha, que eu achei ele muito lindo, mas pode ser o pene, parafuso, fica na preferência de vocês. E aqui nós temos pimenta do reino que não pode faltar na nossa receita. Vamos lá, minha gente, preparar este prato delicioso. Olha, aqui eu tenho uma colher de manteiga, um quarto de cebola ralada e um dente de alho raladinho, um dente de alho grande, tá? Agora eu vou refogar isso aqui, tudinho, vou dourar, para ficar bem gostoso. Bom, minha gente, alho e cebola dourados, agora eu vou vir com o leite. Esse pouquinho aqui, eu vou dissolver a farinha de trigo, tá? Para não empelotar quando pôr aqui. Olha, enquanto isso, eu vou dissolver a farinha de trigo. Pronto, pessoal, já dissolvi aqui a farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui, se precisar um pouco mais, eu acrescento, mas acredito que não. Pronto, agora eu vou temperar. Olha. Não vai ficar um molho branco, até mesmo porque eu não quero esse molho branco, eu quero um molho cremoso com cor. Agora é bem facinho, agora é só... E adicionando o rechante dos ingredientes. Olha, o creme cheese, que já começou a exalar o cheirinho gostoso. Ele tá gelado, mas aí vai mexendo, ele vai derretendo. Olha, agora eu vou estar colocando milho verde e ervilha. Que é opcional, tá, minha gente? Milho verde e ervilha. Agora eu venho com um ingrediente que realmente não pode faltar, que é a noz moscada. Olha. Ralando bem fininho. Isso aqui dá um sabor, minha gente. Faz toda a diferença, tá? Vocês podem estar utilizando outras ervas também, como manjericão, salsinha desidratada, orégano. Olha. Agora eu vou provar o sal. Pra ver se está bom. Está quase pronto o nosso molho. Eu quero ele um pouquinho mais encorpado, então eu deixo ele mais um pouquinho no fogo. Bom, minha gente, acrescentei mais meia colher de chá de chimichurri, tá? Agora eu vou vir com a pimenta. Olha, não pode faltar pimenta nesse molho, tá? Quantidade a gosto. Observe que ele já está mais encorpado, então está quase no ponto que eu quero. O meu macarrão já está quase no ponto. Olha. Mais ou menos aqui um minutinho, eu já estou desligando o fogo. Já vai estar no ponto. Bom, minha gente, já escorri o macarrão. Olha como ele é lindo. Agora eu vou pôr aqui na travessa. Opa. Olha, rende bastante. O pacote de macarrão rende muito. Vou dar uma arrumadinha aqui na travessa. Gente, olha, está no ponto que eu quero. Bem espesso. Agora eu venho com ele bem quente. E vou pôr aqui em cima do macarrão. E tem que ter bastante molho, porque o macarrão ele absorve bastante molho, né? O que é que eu vou fazer aqui? Dá uma mexidinha, para poder penetrar no fundo. Olha, para o molho não ficar somente em cima. Agora, mexendo com cuidado, para não quebrar o macarrão, para não desmanchar esse formatozinho dele. Pronto. Molho no fundo. Agora eu vou colocar aqui umas fatias de queijo mussarela. Também é opcional. Mas vai dar um sabor a mais. Eu quero colocar isso aqui, para ficar mais gostoso. Porque aí fica um macarrão com molho cremoso, com sabor também do queijo. Olha, aí eu venho com o meu molho fervendo, porque eu quero que dê uma derretida aqui nesse queijo. Olha, voltei para a panela do fogo, borbulhando. E agora eu venho com o molho por cima. Vou só dar uma arrumadinha aqui. E eu vou botar três folhinhas. Três folhinhas. Bom, minha gente, decorei com três folhinhas de manjericão. Agora eu vou vir aqui com o queijo parmesão ralado. Olha que bonito. Vou pegar assim. Olha, só para fazer uma decoraçãozinha. Eu acho importante a decoração do prato, tá? Começa pelos olhos, né, minha gente? Esse queijo é muito cheiroso. Bom, minha gente, esse foi o prato de hoje. Esse prato lindo, maravilhoso, super apetitoso, delicioso. Façam na casa de vocês. Deixem um comentário, tá bom? Deixem os comentários, porque para nós é muito importante saber se vocês gostaram ou não. Mas uma coisa, posso garantir para vocês. Está uma delícia. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.